Música Durante essa semana os professores da escola Benec em parceria com os acadêmicos de enfermagem da FASP de Rolim de Moura realizaram palestra com seus alunos. O tema abordado foi A Dengue Mata. Aprenderam sobre a dengue, o que ela causa e como poderão evitá-la. Como tem que ser cuidado, o quintal, o vazio, tirar a água, a terra trabalhar com eles, essa parte mesmo, deles aprenderem a cuidar do quintal da casa, para que o mosquitinho da Dengue não se prolifere. Eles gostam bastante do lúdico, então tudo que é o divertido atrai bastante, eles gostam bastante. E assim, chega em casa passa essa mensagem, olha mãe, eu vi sobre a Dengue na escola a gente fez caminhada, teve palestra, então assim, através deles a mensagem é repassada também em casa, no tio, parente, o vizinho, né? É uma forma da gente estar trabalhando sobre a Dengue. Além delas passarem para os pais, a gente sabe que elas mesmo quando vêem que está errada, elas vão lá e fazem o certo. Então, antes da gente começar a palestra foi até interessante porque eles já estavam trabalhando sobre isso e já falaram bastante coisa a respeito de como que a gente deve evitar a Dengue e o que fazer com o mosquitinho. A gente não pode deixar a água parada, que tem que cuidar, deixar a garrafa tampada, que tem que cuidar bem por causa dessas coisas e se prevenir. A partir de hoje, quando você vê a água parada no recipiente, você já vai lá tirar para não criar o mosquito, né? Sim. A ideia foi da nossa preceptora Dayana e toda a equipe de levar uma forma mais dinâmica para que eles possam ficar mais focada com o mimo e com o gesso e brincar, levar o conhecimento de uma forma simples, mas que eles possam prestar bastante atenção e aprender mais. Como são desde a faixa etária menorzinha, eles ficam mais focados no que a gente está falando do que levar um negócio mais científico para o meio deles. Como é que é o nome do mimo aí? Esse aqui é o Joãozinho. Olá, criançada! Vamos prevenir contra a dengue. Evite garrafa estampada no quintal, caixa d'água, tire as tampinhas de garrafa e se proteja. Use repelente. Valeu, Joãozinho! Ok, obrigado! E nesta quinta-feira, os alunos fizeram uma passeata pelas ruas de Rolim de Moura. Em seguida, um pit-stop para conscientizar a população sobre a dengue. O contato com as pessoas e a informação, a solidariedade para eles é muito importante. E a nossa escola é a ação social também. Para as crianças, estar aqui na Praça da Prefeitura, passar de porta em porta, entregando os panfletos e falando da prevenção, é como se eles estivessem eliminando 50% do foco da dengue, o que é uma verdade. Porque quando a criança passa essas informações, eles passam de forma bem consciente e pedem, por favor, que os pais tenham consciência também. Música 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 A CIDADE NO BRASIL